No banheiro, faça as posições de empoderamento. As posições de empoderamento são as posições da Vitória e da Mulher Maravilha, ou do Super-Homem. Mas que história é essa, professor? Se você quiser isso bem explicadinho, tá aí na tela, veja a palestra da Amy Kud, no TED Talks, no YouTube. Essa palestra ficou muito famosa, eu tenho o livrinho dela aqui chamado O Poder da Presença, não tá aqui? Tá lá na minha sala, O Poder da Presença. E ela fala que essas posições, elas trazem uma energia boa pra você. Então se você faz assim, ao ver da Vitória, você fazendo essa posição, ela te traz a sensação de Vitória. Você fazendo a sensação de Mulher Maravilha, né, a posição da Mulher Maravilha com a mão na cintura, o Super-Homem também faz essa posição. Essas são posições positivas e te alimentam positivamente. Elas melhoram a sua autoestima, melhoram a sua segurança. Ela fala pra você, por exemplo, ir no banheiro e faz essa posição por dois minutos. Fica, fique dois minutos nessa posição. Ah, professor, vamos me achar louco no banheiro. Então faz no box do banheiro, entra no box do banheiro e fica lá. Vai ficar assim e tal. Tá bem? Pode parecer bobeira, pode parecer bobeira. Assista uma palestra. Aqui eu não vou explicar tudo que ela fala sobre isso. Mas se você duvidar, assista a palestra dela no TED Talks. É só colocar aí, Mikud, TED Talks, que você vai encontrar. A palestra dela está traduzida, tem legenda direitinho. Então isso aqui é uma coisa legal pra você fazer antes da prova. Antes da prova isso pode te ajudar bastante. Eventualmente, se durante a prova você sentiu um baque, caído, uma caída, se confrontou com alguns exercícios difíceis que te deixaram desanimados, não tem problema. Você sai, vai no banheiro, toma um pouco d'água, lava o rosto e faz de novo as posições de empoderamento e volta pra prova energizado. E acaba a sua prova e seja aprovado. Ok? Vamos lá. Seguindo. Seguindo.